Bom, eu já expliquei por que que eu tô usando essa arma, né? Over the R301. Você não tem nenhum atributo, cara, da R301 hoje, que seja o suficiente pra substituir o seu uso. Como eu falei, eu já havia comentado sobre a questão da Nemesis, né? Todo mundo reclama dela e tal, mas é o jeito que ela se encontra, cara. Você não tem nenhum atributo da R301, tô falando do meu caso, obrigado, pra substituir a Nemesis. Peraí que eu vou brigar. Não tem nenhum atributo. 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 Isso, claro Tudo que eu mencionei sobre a Nemesis Voltando ao assunto de novo Deixa eu só avisar que tem três caras aqui, mano Que às vezes eles vão puxar E não estão tão cientes quanto deveriam Quanto deveriam É, só tem uma rega pra Nemesis, né, mano Ela de curto alcance não é Não é boa Oi, filha Que pena Pera aí que já vou matar você Hmm Roll Bad Pô, não é pitado não, mas Tem cara aqui, véi Tinha Cadê seu amigo O damage da Nemesis também é muito forte, cara Eles tinham que diminuir pelo menos um Eita, passou a mão, filho Dá pra ter trocado de arma Se tivesse um peixe dourado Lindo, leve Você vai Pô, quando essa smart bullet faz isso Eu fico um pouco incomodado, cara Chatice Deixa que você é babaca, mano Lifeline Você devia dar uma segurada, mano Porque o que você tinha que fazer no meio da partida Já era pra você ter feito E não fez Vem aqui Vem aqui Mas deixa eu fugir Vai acontecer E para de travar essa... Meu... Esse cara Esse cara não tinha conhecimento disso Eu tenho certeza Aí o Star trava as portas, mano Aí eu tava tentando abrir com o quadrado Não abria E ele atirando Cara, você vai sofrer a consequência desse seu... Vai ter que tomar isso Isso aqui tá logo Seja humilhado Ai, morreu logo Valeu Usem a Nemesis, crianças Usem as Nemesis Eu nunca pensei que... Eu ia falar que uma arma tá melhor que a 301 No quesito de Assault Rival Mas, poxa Não há por que usar A 301 mais Isso